Olá, neste vídeo tutorial vamos aprender a utilizar o Tarnitim habilitado na avaliação de uma tarefa. Então aqui nós temos uma tarefa com avaliação simples e na qual o Tarnitim, que é um plugin antiplágio utilizado pelo IFES, ele está habilitado. Então observe que eu tenho já aqui neste relatório a atividade do aluno e o relatório de incidência ou possível incidência de plágio. Depois você pode, em outro material, compreender melhor como funciona o Tarnitim, o que precisa considerar, o que precisa levar em conta no momento de analisar esse relatório que é chamado relatório de similaridade. Então eu posso, vou continuar aqui usando o exemplo da Lúcia Esmeralda, vou clicar aqui em nota. E aí eu tenho aqui a atividade da aluna, que eu vou fazer o download, vou fazer a leitura, a análise. E aqui eu tenho o relatório de similaridade gerado pelo Tarnitim. Então como que eu vou visualizar esse relatório? Eu vou clicar aqui onde tem esse símbolo e onde tem esse percentual, que no caso aqui seria uma possibilidade 52% de incidência de plágio. Eu clico e ele vai me levar diretamente para esse relatório. E aí caso entre numa tela de aceitação de termos, eu vou clicar aqui em aceitar. E automaticamente abre o relatório então da aluna. E aí ao abrir esse relatório do aluno, eu posso fazer a análise aqui com base nas informações que o plugin oferece. Então essa similaridade pode ser conferida em cada link, em cada site. E eu consigo então fazer uma análise mais detalhada e apurada se realmente essa atividade contém ou não plágio. Retornando aqui para a atividade, feito isso, eu continuo com o mesmo tipo de avaliação. Então lançando nota, lançando comentário, independente do método de avaliação que tiver sido configurado pelo professor, o Tarnitim pode ou não estar habilitado. E aí é só seguir os procedimentos de lançamento da nota, de lançamento do comentário. Até a próxima!